O meu primeiro espetáculo neste regresso foi em julho, depois fiz agosto, fiz setembro, outubro. Tenho corrido bem, apesar das salas parecerem reuniões de condomínio, por causa da lotação reduzida, eu arrisco-me a dizer que são bem mais seguros do que uma reunião de condomínio. Já tive mais chatices. Porque aqui tem corrido tudo normal. Tchau, tchau.